Porque eu tenho um carinho especial pelos garis, pessoal que muitas vezes é desrespeitado ou ignorado, vou usar até a palavra, na maioria das vezes, ignorados. Estão ali trabalhando de sol a sol, tire esse pessoal pra você ver a imundice que fica com as cidades, não é isso, Luiz? E o povo muito querido, muito querido, trabalhador, tem que ter o nosso respeito aqui. Só que, além desse respeito, tem gente que tá passando os limites com o gari aqui em Curitiba. Então, aconteceu um fato aí, nas últimas horas, Paulo, e a gente fez uma reportagem, conversou com um trabalhador da limpeza, que deixa a capital dos paranães, como você falou, melhor. E é uma história que vai deixar todo mundo bravo, quer ver, ó? Vamos ver. É mais uma que acontece todo dia, mas dessa vez com o gari. Roda! Um dia que seu Paulo César quer apagar da memória. Nunca imaginei, cara. A gente vai querer ajudar as pessoas, né? Queria ajudar as pessoas na melhor das intenções e a gente acaba sendo assaltado. O homem que conversou com a nossa equipe de reportagem é Paulo César dos Santos. Ele trabalha com o gari há cinco anos e meio em Curitiba. Há poucos dias, limpava as ruas da cidade quando foi abordado por um golpista. O homem, bem vestido, se apresentou pedindo ajuda, dizendo que o carro teve uma pane elétrica. Nessas imagens, dá pra ver o momento em que o gari varre a calçada e o suspeito se aproxima. Ele falou que o celular dele estava sem bateria e ele precisava fazer uma ligação urgente pra seguradora, que a seguradora viesse com o guicho buscar o carro dele. Eu, na minha disposição, ele falou, não, então você faz a ligação e pede, né? Porque a gente tá ali pra ajudar as pessoas. As pessoas precisam de ajuda. E ele acabou levando o meu celular. Depois de convencer o trabalhador, o ladrão chega ainda mais perto da vítima. Nessa foto, dá pra ver que a essas horas, o homem já está com o celular do garim nas mãos. Ele pegou o celular e foi até o carro, buscou alguns documentos, voltou. Na terceira vez que ele voltou, ele entrou no carro e foi embora. Segundo o gari, o suspeito fugiu no veículo Peugeot 208 da cor preta. Até agora, o gari ainda não fez o boletim de ocorrência. Mas disse a nossa equipe de reportagem, por conhecer bem a região por onde trabalha, nos últimos dias, pelo menos outras quatro pessoas já tiveram o celular furtado pelo mesmo golpista. A gente, na bondade de ajudar, acaba tendo prejuízo. A gente, na bondade de ajudar, acaba tendo prejuízo. E aí Tchau.